E aí Próximo. Primeira. Ok. Vamos pegar. Pequenei. Temos aqui outro rio. Mas não estiramos. Lisec. Pequenei. Seu patrô Zói Abreu É um patrô Com você Até fracô Para ficar Abreu No O que você acha? Pô, e aí. Então, eu estou aqui por um horas. Houve um bom dia. Foi um bom dia. Foi um bom dia. E aí, na BIOCRA, um bom dia, um bom dia. 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 Mas é um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia, um bom dia. Queieza bem, uma mistura. Tem bem, um bom dia. Um bom dia. Vamos tirar um bom dia. Você tem pra ficar aqui no pivão. 4K? Não, eu acho que vou botar. Quando você arrolar isso tem 4K, não vai sair. Então! Maravilha. 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 Maravilha, gente na devilla. Vamos lá e chato прекрас端so. Muito bom? P impeccionante. Então, eles são muito bonitas. Eu não sei que na segunda parte também tem um acústão. Vou mostrar aqui um pequeno, 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 pequeno. Aqui temos um pequeno do devil-crilla na pepça. Próximo de velcro, 24mm. Vamos lá. Próximo de velcro. 4-4 de velcro. Esse aqui é um chupinador. Vou pôdê-me pustar. Um bom. Bem. 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 Pekný, souboj, nádherný, výpad, mil. Krasná ryba. Krutí se nám u toho stále. Tak jo. Ten ve gösterie. De toho stále. Ty. Tak hůě. Tak hůě. Takh. Tím. Tak když nám nónou. Tak. Tak o a vás více, Estou mais duros do outro lado, mas estarei a do outro lado. Estou mais duros, de novo lado. Estou mais duros. Está mais duros. Me parece que é que está no mesmo. é isso que não pode ser ouvido? Víme. Eu acho que você vai ficar com um pedaço. Povidei. Um pedaço de noção. Pelo noção. Um pedaço de 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 noção. . 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 Então, um outro piquinho. Um lindo piquinho. Pesce. Pesce. Poledinha. Akorát sem se vařil o byt. Já to vejo. Seja soboa pod nobama. Próximo. Pesce. 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 Próximo. Pesce. É muito bom. É muito bom. Boa, muito boa. Boa, muito boa. Ok, bom. Vamos lá. . . A bvi, a bias está dentro. . As demais pela pente, . Então... Boa! 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 Vamos ver o que vai. Parece que vai ser mais fácil. Boa! 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 15 kg. Tohle prvního. Tohle první je. Teď už. Teď vám ukážu poslední asi rybu. Podzimní výpravy tady. Na Adamovském rybníce. Rozluďková. Má sice teda poškozený odsas, ale to už má asi od mládí. Má to zhojený no. Ale ryba pěkná no. Krásná bojovná. Vypasená no. Fakt pěkná ryba. Už ti ne. Prvník je. Nechce. Vypadá to na další jízdu. Pičo. Jo. Tiť, volá se jako výno. No, přes vednu. Pičo. Não, 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 não. Vou pôr até dois mil do final. Não, 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 não. Jo! Então, queridos, tz. Wagner, é o final de sábado. Apenas o final, como sempre. Ariba por 20 kg. Třetí, čtvrtá vycházka na túle vodu. Třetí, kdyby a přes 20 kg. Takže máte se na co těšit. Obrovský kapr. Jo, mám radost. Devil Krill opět zauřadoval. Bomba, petelice. Ryba jako prase. Krásný souboj. Už to bylo hned vidět po záseku, jak mašina bojová. Jo, tohle chceme. Tak jo. Máme obrovskou radost. Tak. Krásná ryba. Tak jo, pustíme ho. A zase nikdy. Mějte se. Máte se na co těšit. Ahoj. Takže pustíme rybu přes 20 kg. Nádherný kapr. Zase nikdy. A moc díky. Čau. pustíme. Děkuji hnedri. Legenda por Sônia Ruberti